Só fazer aqui uns minutinhos de início e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Eu queria aproveitar aqui a presença do professor Paulo Henrique, lá da Rede Estadual do Ceará, e prestar as nossas homenagens, as nossas condolocências a uma perda que houve lá na Rede Estadual do Ceará. Infelizmente, faleceu nessa semana a secretária executiva de Planejamento de Educação, a gestora Rita Colares. Eu gostaria de dedicar, em nome do Instituto Ayrton Senna e de todas as pessoas que estão participando dessa live, os nossos sentimentos, as nossas homenagens aí à professora Rita Colares e a toda a Rede Estadual do Ceará. Sinto-se abraçados, sinto-se acolhidos nesse momento que é tão delicado para todos nós, não é? E agora sim, eu vou pedir para o pessoal me ajudar para colocar aqui o que a gente tem feito até agora, né? Como vocês sabem, nós estamos aqui participando de uma série de lives. Essas séries de lives, elas são chamadas de Série de Lives Volta ao Novo, a parceria do Concedio com o Instituto Ayrton Senna. Hoje nós vamos falar da quinta macro competência e, com isso, encerrar os nossos encontros aqui que têm acontecido às quintas-feiras, né? Lembre-se, nós começamos o nosso primeiro encontro no dia 16 de julho. Olha só quanto tempo atrás e parece que a gente está tão juntinho. Naquele momento, nós falamos sobre resiliência emocional, a capacidade que eu, que você tem de lidar com as nossas próprias emoções. Falar sobre tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância às frustrações, foi isso que a gente aprendeu. Em seguida, depois que eu estou equilibrado, eu preciso do quê? De abertura ao novo, para esse novo momento que a gente está vivendo. Isso aconteceu no dia 30 do sete. Logo após, nós tivemos autogestão. Porque não adianta, né? No dia 13 do oito, nós falamos sobre autogestão. E por que ela foi importante? Porque, veja, eu estou equilibrado, eu estou aberto ao novo, mas eu preciso de foco, de resiliência, de determinação, de foco, organização. Eu preciso de planejamento, de determinação para que as coisas deem certo, não é? E é por isso que a autogestão foi tão importante. Mas nada acontece que não seja pela amabilidade. A capacidade que nós temos de estabelecer empatia, capacidade de estabelecermos respeito e confiança com o próximo. E hoje, para nós encerrarmos a nossa série de lives, nós vamos falar sobre engajamento com os outros. Eu estou perguntando aqui, mas, Emílio, cadê o material? Eu consigo acessar o material de todas essas lives que já aconteceram? Consegue sim. A gente vai colocar um QR Code aqui na tela para você. E você, acessando, é o seguinte. Pegue o seu celular, coloque ali na sua câmera. Você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. E, imediatamente, ela vai te direcionar para o site, lá para a plataforma do Instituto Ayrton Senna. E você vai ter acesso a simplesmente todo esse conteúdo. Emílio, eu vou poder assistir as lives de novo? Sim. Eu vou poder acessar o material? Sim. Nós vamos simplesmente ter acesso de tudo isso, que está tudo registrado lá no portal desse conhecimento do Instituto Ayrton Senna. Esse portal você vai encontrar lá sobre a designação de competências socioemocionais para contextos de crise. E é o que a gente precisa, de fato, resolver aqui, não é? Aliás, vocês estão cientes que faz 180 dias que nós estamos com essa pandemia? Quase seis meses que tudo isso tem acontecido. Mas, enfim, vamos começar nossa conversa. Eu acho que eu já falei demais. Já podemos tirar o nosso QR Code aqui. E eu vou começar com ela. Helena, você está linda, viu? Olha essa sua blusa. Está fantástica. Está parecendo uma artista de TV aqui. Helena, para a gente começar a falar, vamos lá. O que é essa macro competência em engajamento com o outro? Quais são as competências que são reunidas através dela? Só para a gente dar todo mundo na mesma página. A palavra é contigo. Legal. Quando a gente fala em engajamento com o outro, a gente está falando da nossa relação com o nosso mundo externo, né? Tudo aquilo que a gente precisa fazer para se relacionar com esse mundo externo. Eu gosto muito, para exemplificar essa macro competência, de usar uma imagem que é da ponte invisível. Então, assim, quando eu vou me relacionar com o mundo, eu estou construindo uma ponte desse meu mundo interior com o mundo exterior. Então, se eu vou me relacionar com uma pessoa, para eu completar essa ponte, para essa ponte ser completada, eu preciso ter algumas atividades, algumas ações ativas para construir essa ponte, né? E aí, para isso acontecer, eu preciso mobilizar algumas competências. A gente vai falar aqui de três delas. A primeira é em relação à iniciativa social. Então, o que isso significa? Significa que, no momento em que eu estou me relacionando com uma pessoa, ou que eu me deparo com uma pessoa, eu preciso mobilizar em mim algumas atitudes que me permitam conectar com essa pessoa. Então, eu observo essa pessoa, eu entendo o que essa pessoa está buscando nessa relação, eu busco entender como é que aquela pessoa está se sentindo, e aí eu busco me conectar. Então, eu emito aí um caminho dessa ponte invisível em busca de conectar com essa outra metade da ponta, que é a outra pessoa, não é? E aí, quando eu faço esse movimento, efetivamente eu estou me mostrando aberta a criar esse engajamento com essa segunda pessoa. Também é importante para configurar esse relacionamento, a gente mobiliza a competência da assertividade. Então, o que a assertividade significa? Significa que eu consiga mobilizar e expressar o que eu penso, o que eu sinto, que eu emita informações, o que eu expresse o que eu penso de uma forma clara, respeitosa. Então, em diferentes situações, eu vou me deparar com relacionamentos que podem ser mais simples, com pessoas que eu conheço bastante, ou com pessoas que eu nunca me relacionei. E aí, a assertividade, ela permite que essa relação efetivamente se estabeleça. E, por fim, a gente também mobiliza a competência do entusiasmo. Então, se eu me coloco em relação à outra pessoa, eu demonstro que eu tenho interesse, eu demonstro que tenho curiosidade e atenção plena ao que aquela pessoa está emitindo. Eu demonstro estar engajada com esse conhecimento e também envolvida, demonstro afetividade, felicidade em relação a essa pessoa, para que esse relacionamento efetivamente aconteça. Essas três competências que configuram o engajamento com o outro, elas são de suma importância para o momento dos estudos, do meu percurso na jornada escolar, como em qualquer outra situação da vida. Maravilha, Ana. Helena, então você falou de iniciativa social, assertividade e entusiasmo. É isso mesmo? É isso mesmo? Isso mesmo. Maravilha. Pessoal, nós tivemos aqui, o professor Henrique acabou saindo, porque deu uma falha na internet dele, ele já está voltando aqui conosco. E, pessoal, é aquilo, a vida como ela é. Hoje em dia, a gente tem que estar muito aberto ao novo também para que esse engajamento aconteça, e a gente tenha toda essa situação aqui de imprevisibilidade que pode acontecer. Mas, então, eu vou aproveitar agora, Helena, enquanto a gente está trazendo aqui o professor Paulo Henrique de volta conosco, e vou trazer um vídeo de um grande amigo do Instituto. Ele é um comunicador, um escritor, um filântropo. Aliás, ele é top voice no LinkedIn, e ele já palestrou, inclusive, no TED. Ele é Mark Tawil. O Mark Tawil gravou aqui uma mensagem para a gente contando o que é para ele engajamento com o outro e qual a importância que nós temos com essa macrocompetência. Vamos ouvi-lo? A cada dia eu estou mais convencido de que iniciativa social, assertividade e entusiasmo são fundamentais para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Porque se eu quero me tornar um ser humano excelente, se eu quero me tornar um líder melhor, um empreendedor melhor, eu devo necessariamente trabalhar por um mundo melhor, ainda que isso signifique remar contra a maré. Ter iniciativa e a cabativa social devem estar no DNA de qualquer ser humano, de qualquer profissional. Tem sempre alguém passando por uma barra bem maior do que a nossa, já percebeu? Assertividade, a importância de sustentar os meus argumentos, a minha coerência, num mundo que definitivamente abandonou a congruência. Ser assertivo nas minhas decisões, ouvir o próximo, respeitar o contraditório, saber dizer não ou não sei, tem agregado muito à minha consistência. E por fim, entusiasmo, um desejo genuíno de melhoria, me empolgar por mim e pelo próximo, colocar sempre uma energia pura, festiva naquilo e naqueles em quem eu acredito. Me entusiasmar, me engajar com os outros, é também me engajar para os outros e para o mundo. Obrigado ao Instituto Ayrton Senna. Obrigado você, Mark. Um grande abraço, você que sempre atende, e aos pedidos do Instituto Ayrton Senna, é um grande amigo de todos nós aqui. Aliás, nos deu aqui uma aula de tudo isso que a Helena sumarizou como iniciativa social, a necessidade dessa assertividade no momento do engajamento com o outro e, claro, o entusiasmo. Nós já temos aqui de volta o professor Paulo Henrique. Professor Paulo Henrique, o senhor está nos ouvindo? Consegue abrir a sua câmera para conversar um pouquinho com a gente? Obrigado. 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 Professor? Acho que enquanto o professor, então, reconecta, vamos ver. Professor, consegue nos ouvir agora? Bem, acho que o professor, então, está com problemas aqui de conexão. A conexão está um pouco ruim, mas... Ah, está ótimo. Estamos te ouvindo. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, vamos fazer o seguinte, professor. Deixa, então, a sua câmera, por enquanto, assim, até a estabilização da internet. Mas eu posso lhe fazer uma pergunta para que o senhor nos responda? Pode, sim. Então, vamos lá. Professor, pelo que a Helena, né, nos colocou aqui no início e que o próprio Mark Thawil trouxe no vídeo dele, como você, Paulo Henrique, enxerga que essas competências são expressas tanto por alunos ou por professores na escola. E ainda mais agora, né? Se você puder me dizer da tua experiência, como é que engajamento com o outro está acontecendo através das aulas remotas. O que você nos diz a respeito, professor? Pronto, está dando para ouvir, Emílio? Está, sim. Pronto. Pois, como a Helena bem se planou aí, dentro da macrocompetência, o engajamento com os outros, a gente observa que nós temos a assertividade, a iniciativa social e o entusiasmo e a gente consegue observar muito bem dentro da sala de aula, dentro de um contexto da sala de aula. Principalmente a questão do entusiasmo importante, que a gente possa estar passando isso para os nossos alunos, para que eles possam se sentir entusiasmados, tenham vontade de aprender, tenham vontade de frequentar as aulas, o que vai contribuir, é claro, no combate à evasão, que é um problema que nós da escola pública enfrentamos, talvez um dos piores problemas enfrentados por nós é a evasão escolar e as competências socioemocionais, elas vêm juntamente para serem trabalhadas para nos auxiliar nesses problemas, nesses eventuais problemas que nós encontramos no nosso dia a dia, dentro da rotina da sala de aula. A questão da assertividade, eu acho muito importante, porque nós precisamos fazer com que os nossos alunos, eles não tenham medo de expor a sua opinião, de trabalhar a sua criticidade, embora a gente ainda observa que eles ficam um pouco assim, uns são muito extremistas, só querem que os seus pensamentos, que as suas ideias sejam colocadas, mas isso cabe a nós, como tendo um pouco mais de experiência, eu gosto de falar sempre assim, que a gente tem um pouco mais de experiência, que não sabemos tudo, estamos também aprendendo com eles, e esse ano a gente pôde observar o quê? Uma situação que a gente talvez nunca tenha imaginado viver, porém que veio nos ensinar muito, principalmente nessa competência de hoje, nós que vivemos nessa interação, olho no olho, contato físico ali, a interação social, e de uma hora para a outra a gente se viu o quê? Todo mundo afastado, olhando pela tela do computador, pelo celular, por grupos, por essa interação que às vezes a gente nem valorizava tanto, não viu quanto que aquele olho no olho, quando estávamos juntos era tão bom, então assim, isso também veio para nos ensinar muita coisa, e um ponto que eu acho importante é da gente fazer, estar ali tentando auxiliar para que eles não percam a questão do entusiasmo, eu acho que entusiasmo na nossa vida é tudo, se você vai fazer uma coisa, se você não tem empolgação, se o seu olho não brilha quando você está pensando naquilo, você não vai obter êxito, você não vai conseguir conquistar aquilo 100%, dessa forma, nós temos que fazer com que esses nossos alunos, e também nós, professores, nós educadores, às vezes o cansaço, a rotina de dentro da sala de aula nos faz o quê? Ficar um pouco tristes, cada um tem assim, além de tudo, vem um turbulhão de emoções mediante essa situação que a gente vive, mas é preciso com que a gente possa trabalhar isso de uma maneira que nós possamos estar, não deixar que essa situação venha nos abater e consequentemente, sem dúvida, também não venha abater a vida dos nossos alunos. Perfeito, professor, excelente colocação, é aquilo, né, eu gostei muito da imagem que a Helena nos trouxe, então, da ponte, né, como é que você faz a conexão desta ponte, né, essa necessidade que nós temos, dar voz, né, para suas opiniões, dar voz ao contraditório, com respeito, que isso faz parte da própria amabilidade, mas isso prova que todas essas competências socioemocionais, elas estão integradas. ouvimos Helena, ouvimos o professor, vamos ouvir o que diz uma aluna para a gente, a Heloísa Campos, ela é aluna do terceiro ano da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral, Geni Gomes, lá em Fortaleza, e ela gravou aqui um depoimento para a gente, contando para ela o que é que o engajamento com os outros trouxe e faz diferença na vida dela. Vamos ouvi-la, então, Heloísa? Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com essa competência do engajamento com os outros. Quando eu iniciei no Ensino Médio, eu era uma pessoa extremamente introvertida, eu tinha dificuldade de conversar com as pessoas, eu tinha dificuldade de desenvolver trabalhos com outras pessoas, de trabalhar em equipe, eu detestava trabalhar em equipe, só que no Ensino Médio a gente sabe que a gente vai ter que apresentar seminários, apresentações para um auditório, e pelo menos na minha escola a gente já sabia que ia ter que passar por essas experiências. Então, eu já sabia que isso ia ser um desafio muito grande para mim. E na minha turma também tinham várias pessoas que eram muito tímidas, que travavam completamente, chegavam a passar mal na hora de apresentar um trabalho para muita gente. Então, os nossos professores começaram a trabalhar essa competência na nossa turma, na nossa escola, e a gente foi fazendo rodas de conversas para que cada um pudesse ir se soltando aos poucos. Então, a gente ia contando nossas experiências de vida, compartilhando conselhos, opiniões sobre alguns assuntos, e com o tempo, a turma toda foi se soltando, foi ficando mais à vontade, foi confiando uns nos outros, e a gente conseguiu melhorar muito mais o nosso desempenho em trabalhos em equipe. Então, hoje, eu consigo trabalhar muito melhor com várias pessoas, eu consigo desenvolver bons trabalhos com pessoas diferentes, em ambientes diferentes, apesar de eu ainda ser uma pessoa muito introvertida, eu consigo vencer essa barreira e fazer bons trabalhos com as pessoas com quem eu estiver ali trabalhando. Então, essa competência me ajudou demais, ajudou muito a minha turma também, e é isso aí, gente. Obrigada. Heloísa, que graça! Muito grato a você por ter falado aqui com a gente. Aliás, pessoal, eu preciso fazer dois comentários aqui, né? A professora Cristiane Barbosa aqui no chat falou que as competências têm que ser ensinadas com intencionalidade. É isso mesmo, tá, Cristiane? É assim que a gente faz com que essas competências sejam desenvolvidas. E, pasmem, nós estamos sendo ouvidos lá em Córdoba, na Argentina. Vocês acreditam? O professor Franco acabou de colocar aqui mandando um abraço para todos nós lá de Córdoba, na Argentina. Mas vamos lá. Ô, Helena, você viu que fala linda da Heloísa, né? E aí, assim, você trouxe, né, no início da tua explicação, e isso talvez a gente possa trazer uma ideia de que essa competência de engajamento com o outro significa ser extrovertido, né? E que a gente nasce meio que com essa habilidade de extroversão. Porém, o depoimento da Heloísa não é bem isso que ela mostra, né? Afinal, todos nós podemos desenvolver engajamento com os outros, a gente pode desenvolver isso como competência? Existe uma predisposição ou simplesmente qualquer um pode desenvolver isso e ter um lado mais sociável? Qual a tua opinião do que a ciência nos diz a respeito? Legal. Bom, não é um dom, né? A gente não nasce com essa competência plenamente desenvolvida ou poucos são os escolhidos, né? Como a Heloísa bem falou, ela detestava fazer trabalho em grupo, né? E ela foi se desenvolvendo aí no percurso e ela trouxe essa narrativa muito bonita, né? Do desabrochar dela nessa competência, vamos dizer assim, né? Eu gosto de usar também uma imagem, eu sou uma pessoa que trabalha muito com imagem, que é a seguinte, né? A gente tem assim, se a gente pensar num espectro, né? de pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar e se engajar com outros e pessoas que têm muita facilidade porque tiveram experiências de vida que permitiram elas se desenvolver muito, né? Neste meio, né? Neste intervalo, há um milhão de possibilidades, né? Então, tem os estudantes que, talvez, numa situação possam já ter um pouco mais essa competência desenvolvida e lidam muito bem com elas, outros que ainda não e o que que é importante? A gente saber que as competências elas são malheáveis, né? E que elas são desenvolvidas ao longo da vida toda. Então, se eu sou um estudante que eu ainda tenho muita dificuldade, como foi o caso da Heloísa, né? No começo do relato dela, eu vou precisar fazer um, mobilizar essas competências de uma forma ativa e isso vai me exigir um pouco mais de atenção e de esforço, né? Então, no momento em que eu vou interagir com as outras pessoas, eu sei que, por mais que eu tenha medo, por mais que eu me sinta inseguro, eu me coloco em movimento e não é assim, né? Da noite para o dia, né? Esse desenvolvimento, ele vai acontecendo ao longo de uma jornada e isso é muito importante que todos os professores consigam entender, né? Fazer um diagnóstico, vamos dizer assim, de todos os estudantes da sua turma, de todos os estudantes da escola, para perceber essas diferentes gradações e promover aí situações de aprendizagem para que essas competências possam ser desenvolvidas, né? Também é importante dizer que a gente não tem uma visão de um ideal, né? Ah, então, o que é o máximo do engajamento com os outros, né? Se cada pessoa é diferente, se cada pessoa está num estágio de desenvolvimento dessas competências, esse processo vai se dar de diferentes formas, talvez a gente chegue, né? A desenvolver os estudantes e a nós mesmos e nos tornarmos aí um speaker, como o nosso colega que apresentou aí, né? Uma fala no TED para milhões de pessoas e pode ser que tenham outros que não, que só o simples fato de conseguir fazer um trabalho conjunto, se colocar em relação às outras pessoas, já vai ser um avanço muito grande. Então, dentro desse aspecto, é importante que cada professor, cada educador e nós mesmos e os estudantes também se auto-percebam e entendam qual é a jornada que eles estão seguindo, né? certamente isso permite um autoconhecimento maior e maior segurança no momento da interação social com as demais pessoas, né? Com certeza, Helena, excelente ponto. E você trouxe a figura do professor, né? O quanto o professor é importante nessa mediação de aprendizagem do aluno? Como é que o professor, de forma intencional, constrói, então, o engajamento com o outro como uma macro-competência para os seus alunos? Agora que o professor Paulo Henrique voltou aqui, todo bonitão ali, a gente está conseguindo vê-lo, eu queria fazer uma pergunta assim, Paulo Henrique, é claro, né? Nada acontece na educação que não seja pela mão do professor. Hoje a internet está disponível, nós temos acesso a informações, porém, tê-las como conhecimento é uma outra história. Por isso, a figura tão necessária do professor, tão presente para que essa informação seja considerada conhecimento. A pergunta que eu quero fazer para você, Paulo, é a seguinte, eu não tenho, é muito difícil você dar aquilo que você não tem, né? Então, para que você possa levar para a sala de aula o desenvolvimento dessa macro-competência de engajamento com o outro, você tem que ter minimamente ela desenvolvida, Tê-la desenvolvida na sua vida. E aí, a pergunta é, como é que você faz isso? Helena, como o professor, infelizmente, caiu de novo aqui, eu vou passar essa pergunta para você. Helena, você, com a tua experiência em educação, eu sei que você tem uma formação em pedagogia, tem toda uma experiência, inclusive, em escola. A minha pergunta para você é, como é que você desenvolveu essa macro-competência de engajamento com o outro no decorrer da sua vida para que você pudesse efetivamente chegar a isso dentro de uma sala de aula? Muito legal, né? Acho que se todo mundo pensar em exemplos do que já vivenciou ao longo da jornada profissional, todo mundo que está escutando, a gente vai perceber que ao longo das interações o quanto que a gente também foi se desenvolvendo, né? Então, desde pontos como, ah, eu vou começar um trabalho com uma nova turma ou eu vou começar um trabalho numa nova escola, como as pessoas me recepcionaram, como eu cheguei nessa escola, como eu me apresentei para essa turma, como que ao longo dos anos, né, letivos, eu também fui construindo essas relações com os estudantes, todos esses fatores, né, comumente vividos por todos os professores, vão construindo, né, fazendo esse percurso de construção de engajamento com os outros. E aí, eu gosto de usar uma imagem que aí era muito como eu, quando eu era estudante, eu tive a oportunidade de viver na escola uma situação de um jovem que tinha muita dificuldade de trabalho, de interação, né, de engajamento com os outros. E aí, lá, eu vi os professores nessa escola que eu estudei, uma escola pública, agradeço também aí os professores daquela época, eles fizeram um trabalho muito bacana, né, era um jovem que tinha muita dificuldade de interação e aí, ao longo dos anos do Ensino Fundamental 2, eu vi esse meu colega se desenvolvendo e aí conseguindo interação. Ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu comecei a minha jornada como educadora, eu também fui me deparando com, em situações em que eu encontrei jovens que tinham mais dificuldade de interação, às vezes, quando eu também passei, né, a interagir com pessoas novas, eu fui me descobrindo e entendendo como é que essa competência acontecia em mim, né. Então, em algumas situações eu me retraia mais com pessoas que eu não conhecia, onde eu precisava defender ideias, explanar as coisas que eu estava pensando e tudo isso eu fui me observando como professora para também me desenvolver e também reconhecer nos estudantes e promover caminhos de desenvolvimento, né. Foi uma jornada bem bacana e acho que tem um ponto que é bem bacana de falar aí sobre essa competência nesse campo, né, de trabalho, que é quando a gente fala do entusiasmo e o professor trouxe na fala dele, né, o quanto que a gente olha para os estudantes e a gente sabe que eles estão, a gente está sempre com uma concorrência porque eles estão invadindo, estão evadindo, a gente também tem que pensar em a gente como educadores, né, como é que eu estou promovendo situações em que esse entusiasmo possa acontecer, como é que eu promovo caminhos aí de desenvolvimento e aprendizagem que eu consiga minimamente, não parte tudo do professor, claro que o estudante também, né, tem que ser certo para tudo isso e é uma construção conjunta, mas o quanto que a gente consegue mobilizar esse engajamento também para que todos permaneçam estudando e que a gente também se desenvolva ao longo da carreira, né. Maravilha, maravilha. Helena, vamos ouvir um depoimento que o professor David Lima, aliás, o nome dele é David Lima e Lira Dutra, que também lecionam no ensino médio do Ceará, tem a nos dizer sobre isso, né, dessa experiência deles de como desenvolver o engajamento com os outros como sua macro competência. Vamos soltar o vídeo deles, então, pessoal? A macro competência engajamento com os outros. Bom, é importante afirmar e ressaltar que essa macro competência, ela não deve ser desenvolvida apenas para os nossos alunos, mas também para nós professores. importante dizer que ela envolve três outras competências, que no caso é a iniciativa social, a assertividade e também o entusiasmo. A primeira refere-se principalmente para a nossa maneira de interagir com o meio externo, com as pessoas, com o ambiente, tentar a fazer atividades que desenvolva uma autonomia da gente se relacionar com os demais dentro de sala de aula, seja na relação aluno-professor, professor e aluno, ou entre os próprios alunos, entre eles mesmos. Já a segunda, a assertividade. É importante dizer que a assertividade é uma maneira da gente poder afirmar nossas posições em uma discussão, em um determinado tema, em tentar solucionar problemas, em colocar sua opinião. E é importante também saber ouvir. E a terceira, o entusiasmo, como é importante a gente fazer coisas com paixão. Então, o entusiasmo é uma das competências que a gente mostra um caráter positivo em relação aos nossos objetivos, aos nossos compromissos. E é uma das competências que a gente também tenta trabalhar dentro de sala de aula. Ela é importantíssima nesse momento que estamos vivendo. No meu ambiente de trabalho, ela me permite valorizar mais o aluno dentro das suas dificuldades, mas também perceber o aluno como um ser que tem grandes potencialidades para criar novas conexões no mundo virtual buscando o melhor resultado na educação. E no ambiente, num espaço social dentro da cidade, dentro do país, nos envolver, ter um engajamento maior em questões de mundo, em questões de combate à desigualdade através da educação. E isso é importantíssimo que nós, professores, tenhamos isso na nossa pauta social. maravilha. Queria agradecer, então, o David Lima e o professor Lília Dutra para a gente. Vamos ver se a gente vai conseguir falar agora de novo com o professor Paulo Henrique. Professor Paulo, o senhor consegue nos ouvir agora? E a gente está com problema de conexão com o professor. Então, vamos lá. Helena, a gente ouviu aí esses dois depoimentos que foram dados, tanto pelo professor David Lima quanto o Lira Dutra. O que eu queria saber de você agora é o seguinte, o que a ciência nos traz como importância desses benefícios? Qual que é a importância da iniciativa social, da assertividade ou mesmo do entusiasmo na prática docente e na vida dos educadores? Legal. Acho que tem alguns pontos, né? Então, o que a ciência nos diz? Os professores que também possuem essa competência desenvolvida, que demonstram essas competências, as evidências mostram que os professores têm um desenvolvimento maior em relação ao que a gente chama da sua auto-eficácia. ou seja, se eu percebo, se eu mobilizo essas competências no meu trabalho cotidiano com os estudantes, isso tem efeitos também em mim, que sou educador. E aí, quando a gente fala de auto-eficácia, a gente está dizendo assim, eu faço esse trabalho e desenvolvo com os estudantes e ao mesmo tempo eu também me percebo como um professor que está logrando sucesso, vamos dizer, no desenvolvimento dos estudantes e isso faz com que eu acredite mais na minha capacidade docente, na minha prática docente, nas propostas que eu apresento para os estudantes. E aí, isso também tem um fator que é super importante que é todos os educadores que demonstram isso, eles também apresentam maior satisfação com o trabalho, maior felicidade com a sua jornada profissional também. Então, são fatores que favorecem o aprendizado dos alunos, mas também favorecem o aprendizado do professor. E aí, falando mais especificamente de cada uma das competências, quando a gente fala do engajamento com os outros, quando o professor mobiliza essa competência na sua prática docente, ele oferece maior suporte de trabalho para as turmas e para os estudantes. Então, ele está engajado com os estudantes, ele quer perceber ou ele percebe o quanto que esse estudante está avançando ou não, o estudante sente que o professor também está engajado com ele e esse processo ele é retroalimentado. Em relação à assertividade, a gente sabe que os professores que conseguem apresentar as propostas de uma forma mais efetiva, apresentando as justificativas, o porquê de se fazer aquele trabalho, também tem um fator que favorece o desenvolvimento dos estudantes, assim como quando eles também vivenciam esse processo, eles também são mais assertivos para dizer onde eles estão com dificuldade, o que eles precisam melhorar, então, esse é um fator que acontece de mão dupla. E aí, falando do entusiasmo, a gente fala que é importante a gente entusiasmar os jovens, os estudantes, mesmo as crianças, se eu sou um professor que eu também não chego aberto para as experiências, para o encontro, para o relacionamento com os estudantes, celebrando esse encontro, aberto para o que vai acontecer de legal e também para os desafios, porque a vida também é feita disso, eu não faço o que a gente chama de homologia de processo, eu solicito uma coisa para os estudantes ou eu promovo, situações em que eles possam desenvolver as competências, mas eu mesmo não a mobilizo, então, isso também é um fator que impacta o processo de ensino-aprendizagem, e aí, as pesquisas revelam que se o professor trabalha intencionalmente na sua postura e também nas propostas que ele constrói para ser realizada junto com os estudantes, isso gera essa maior satisfação profissional. Com certeza. Professor, é importante lembrar que o professor não faz tudo isso sozinho, é necessário todo o engajamento do educador com a própria comunidade escolar para que isso possa acontecer. Qual a importância dos seus colegas na sua escola e da gestão escolar neste trabalho de engajamento com os outros? Com certeza. professor Paulo Henrique. Acho que o professor travou de novo, né? Que pena, que pena. Helena, então eu vou aproveitar que você está tão disponível hoje, eu estou gostando tanto de conversar com você. Tem uma professora que colocou aqui um questionamento, mas eu vou deixar isso para o próximo, tá? Helena, tem aqui uma pergunta. Como a gestão escolar pode apoiar os educadores no desenvolvimento dessas competências socioemocionais? Quais são boas práticas de formação para o desenvolvimento dessa e de outras competências dentro dessa comunidade escolar? Muito legal. Acho que falando, então, primeiro no ponto de gestão, é uma função, né? Também da equipe gestora criar um clima favorável para que esse engajamento, né? Entre todos, né? Entre todos os professores, professores com gestores, estudantes, familiares, possa acontecer. Então, quando a gente entende, né? Que essas competências, elas estão em jogo, que nós queremos desenvolver isso com os estudantes, é de suma importância que a comunidade escolar como um todo esteja também atenta a esse processo, e possa permitir aí, né? Que as ações todas que aconteçam na escola favoreçam esse engajamento. Então, se eu sou um gestor, eu tenho um grupo de professores, né? Vamos supor, vou jogar aqui 30 professores numa escola. Eu percebo que um professor, por exemplo, ou uma professora, tem maior dificuldade de engajamento, ou não é tão assertivo, né? No momento em que fala, ou fala de uma forma bastante veemente, às vezes, não tão respeitosa, né? Como a gente falou, a assertividade passa por escutar e ser respeitoso também, ou eu estou há 10 anos trabalhando, já estou naquele momento que eu não estou tão entusiasmado com a carreira. Todas essas são situações que os gestores vivenciam, e que é importante pensar também o que é possível acontecer nesse ambiente escolar que favoreça essas relações e que essa competência ela esteja sendo praticada por todo mundo. É claro que a gente sabe que todo mundo tem seus altos e baixos, né? As competências são maleáveis e elas, a depender das situações, elas vão estar, né? Em frequências aí diferentes, mas como gestor eu preciso olhar para isso e criar situações favoráveis para que esses relacionamentos todos possam acontecer. Em relação à formação, tem um ponto bastante importante que é, que favorece, né, bastante o desenvolvimento dessa competência, que é o criar um espaço de confiança entre todas as pessoas e um instrumento que ele é, já é bastante utilizado, que é o feedback, não é? Então, se eu estou me relacionando com as pessoas, tem tudo isso em jogo, né, que eu acabei de falar, como que eu posso estabelecer relações em que as devolutivas, sinceras e também assertivas, possam acontecer, né? A gente sabe que um feedback, muitas vezes, ele é um presente, porque é uma pessoa falando para nós, né, ou a gente falando para uma pessoa, pontos em que a gente gostaria que a pessoa desenvolvesse para que o processo seja mais bacana e que para ela também possa crescer enquanto profissional e se desenvolver e possa olhar criticamente para a sua prática docente e possa também ajustar pontos ou mesmo que possa falar, poxa, eu não estou num momento mais potente da minha vida, podem acontecer uma série de coisas com as pessoas, então, o feedback, ele é um instrumento que favorece esse caminho de engajamento com os outros, de estabelecer a ponte invisível em todos os momentos, né? Maravilha! Professor Paulo, o senhor nos ouve agora? Professor Paulo, o seu microfone está no mudo, se o senhor nos ouve só, não precisa nem colocar imagem por causa do problema da internet, mas eu gostaria muito de fazer mais uma pergunta para o senhor. O senhor consegue nos ouvir? Dole uma, dole duas, dole três, não estamos conseguindo contato com o professor, que pena, que pena, mas agora chegou o momento do aluno, né, Helena? A gente trouxe... Está ouvindo, Paulo? Agora estou, caiu e retornou, agora eu estou ouvindo. Que bom! Olha, essa live, pessoal, de engajamento com o outro, mas a resiliência emocional aqui hoje está em alta, né? Que bom que todas as competências são trabalhadas juntas aqui. Ô, Paulo, se você ouve essa pergunta que eu vou te colocar aqui, é o seguinte, como os professores podem desenvolver essas competências nos seus alunos? Aliás, isso foi uma pergunta da professora Apolônia, que está nos acompanhando aqui na live. Obrigado, viu, Apolônia, pela pergunta. Ela pergunta o seguinte, como os professores podem desenvolver essas competências nos seus alunos, ainda que de forma remota? Que diferenças você tem observado nos seus estudantes a partir deste momento que eles começam a desenvolver essa competência e que tipo de feedback você tem dado a eles? Vamos te ouvir, Paulo? Paulo, Pronto, Emílio. Está dando para me ouvir? Está sim. Emílio, está dando para ouvir? Está sim, Paulo, estamos ouvindo bem. Pode prosseguir com a resposta. Pronto, pois assim, é... As competências, o que eu acho muito interessante no trabalho delas é porque a gente vai trabalhar uma macro competência e a gente acaba, como você mesmo citou agora, trabalhando o conjunto. Então, eu trabalho, às vezes, eu tenho a intenção de trabalhar o engajamento com os outros, mas eu acabo trabalhando as outras competências também, porque tudo flui muito naturalmente e assim, uma forma... mais focando principalmente no engajamento com os outros, que é a que a gente está falando, eu acho que as melhores maneiras de a gente conseguir trabalhar ela em sala de aula é na questão de despertar o protagonismo juvenil do aluno, eu acho muito importante, porque ele... Isso aí faz com que ele tenha um espírito de liderança, que ele possa se sentir confiante naquele trabalho que ele vai estar exercendo, expondo as ideias dele. Eu parei de ouvir o professor Paulo. Professor Paulo? Professor Paulo? Pronto, estou ouvindo. Está dando pequena falha aqui de conexão. Nós perdemos o senhor. para ouvir? Agora sim, nós perdemos o senhor quando o senhor falou de potencializar este aluno, trazendo essa... ajudando ainda esse aluno nesse sentido. Você pode continuar a partir daí? Pronto, como eu dizia, eu acho importante a questão deles terem a segurança de exporem as ideias deles, de aprenderem também a respeitar a ideia do outro, porque isso ajuda a eles a se inserirem no meio social, dentro daquela sociedade. E é importante a gente, enquanto escola, fazer com que ele se sinta confiante e que ele saiba também que ele faz parte da sociedade, seja da sua rua, do seu bairro, do seu município, do seu estado. O aluno, ele é um ser que está dentro da sociedade e que tem voz, é voz ativa para o quê? Para poder estar expondo as suas ideias, para poder estar interagindo com os demais e aprender muito a respeitar. Acho que os trabalhos em equipe que a gente realiza dentro da escola, eles são fundamentais, porque isso aí faz com que eles conversem entre si, para que eles desenvolvam o espírito de liderança que eles têm e muito. A gente consegue observar isso. É nesse ensino remoto, muitas vezes, nós temos alunos que eles incentivam os colegas, eles vão lá no privado, eles reclamam quando tem que reclamar. Às vezes, deixa de ser até... A gente observa porque tem aluno que toma a frente do professor, que é esse espírito de liderança, ele está desenvolvendo o protagonismo dele. Por quê? Porque ele não está pensando só no individual, ele está pensando no coletivo, que quando o coletivo funciona melhor, aquela aula, consequentemente, vai influir melhor, o professor vai ter condições de trabalhar um conteúdo com mais facilidade, até mesmo com mais rapidez quando a turma está mais engajada. Então, eu acho que dessa maneira, a gente consegue observar tudo bem melhor. E outro ponto importante também é a questão do entusiasmo, como eu até já citei na outra pergunta, da gente ter o maior cuidado para que esses alunos, eles não estejam perdendo o entusiasmo deles. Às vezes, você observa, eu escuto muito relatos de alunos que eles veem no privado da gente dizer, Paulo Henrique, essa situação, quando é que a gente volta? Quando é que nós vamos voltar para a sala de aula? A gente vê que eles sentem essa falta, sentem a falta do contato físico, do estar ali olhando o olho do professor, dos colegas, de estarem interagindo uns com os outros. Então, a gente tem que ter muito cuidado também para não fazer com que eles percam esse entusiasmo e também para a gente não perder enquanto professor. Exatamente. Exatamente. Tem que estar se reinventando, se reciclando aí para tentar fazer um bom trabalho e, consequentemente, poder um bom feedback dos alunos. e, na questão do feedback, eu acho que a gente, enquanto professor, a gente tem que estar sempre muito atento a ouvir e a ver eles que as ideias que eles têm são importantes, que nós estamos dando atenção e ouvindo aquilo que eles estão falando porque isso faz com que eles possam se sentir valorizados e não tenham medo de expor as suas opiniões. perfeito. Isso é excelente, Paulo. Eu acho que quando você traz essa ideia do protagonismo do aluno, aliás, a nossa carreira, eu como professor, Helena, você, somos professores, nós escolhemos isso para nossas vidas. Então, dar o protagonismo ao nosso aluno, dar voz a este aluno, mantê-lo entusiasmado. Pessoal, eu também tenho estado muito preocupado, principalmente, com essa evasão que pode acontecer diante de toda essa pandemia. Então, manter esses nossos alunos engajados, mesmo durante o período remoto, é muito importante. Nós devemos, é nossa obrigação, enquanto educadores, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, mantermos esses alunos engajados conosco aí para que a gente possa levar isso adiante. Aliás, falando em aluno, vamos ouvir, então, o depoimento da Alison Martins. Ela é do terceiro ano da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral, Geni Gomes, lá em Fortaleza, no Ceará, e ela vai contar um pouco para a gente como é que ela enxerga, do ponto de vista de estudante, de aluna, o engajamento com os outros. Vamos ouvi-la? Eu vim aqui para falar para vocês sobre a minha experiência com o engajamento com o outro. Quando eu escuto sobre engajamento, eu me lembro de contato, de diálogo, de comunicação. E é isso que, quando eu tenho uma instrução sobre engajamento com o outro, que eu consigo. Eu tenho uma comunicação maior com os meus colegas de sala, eu tenho um diálogo muito aberto com o meu professor, que está sendo meu instrutor, e também tenho um contato maior, tenho uma comunicação maior, um diálogo com o núcleo gestor da minha escola. E é dessa forma que eu consigo levar a minha experiência como aluno, a minha visão como aluno até a eles. Então, essa conversa entre aluno e gestão escolar fica mais aberta a partir desse ponto de vista. E, quando se fala sobre engajamento com o outro, eu não posso deixar de dizer que isso está se expandindo dos muros da escola para a sociedade. Porque eu tenho plena certeza de que quando eu chegar no meu âmbito profissional, eu vou poder ter um engajamento maior com os meus colegas de trabalho em determinada profissão. porque a partir disso eu vou conseguir transmitir a minha resiliência, eu vou estar aberto a escutar o novo do meu próximo, eu estarei tendo como transmitir a minha autogestão e também, sem dúvida nenhuma, eu poderei estar passando essa experiência. Então, esse engajamento me dá uma abertura de voz muito grande. Então, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado pela atenção de cada um e eu torno a dizer que apostar nessas macro competências não é dar um tiro no escuro, mas sim mirar no sucesso e ter êxito. Que fantástico! Alisson, primeiro deixa eu pedir desculpas, né? Porque o seu nome me permite tanto um... Ele tanto faz usar para um menino ou para uma menina e eu pensei que fosse uma menina e era um menino. Então, eu peço perdão aqui a você. Então, é o Alisson que falou conosco, falou de uma forma brilhante, meu Deus, que fala maravilhosa. Helena, a gente está chegando no final. Você acredita? Você acredita, Helena, que já se passou aqui uma hora, eu estou impressionado, né? Mas eu tenho milhões ainda de perguntas aqui para fazer, mas eu quero fazer o seguinte, o Alisson colocou aqui para a gente, como o engajamento com os outros traz a ele, recruta a ele outras competências, não somente a macro competência de engajamento com os outros. Ele falou de autogestão, por exemplo, né? A minha pergunta para você é o seguinte, o que a ciência nos diz sobre a importância do engajamento com os outros para a aprendizagem e o bem-estar das nossas crianças e jovens? Eu vou me permitir então ir um pouco mais rápido aqui, porque a gente está chegando no final. Bom, sem sombra de dúvidas, quando a gente mobiliza a competência de iniciativa social, a gente está se abrindo para o universo, né? Para relações com as pessoas, para as coisas que acontecem no mundo. Então, isso em si já é uma possibilidade de ampliação de repertório muito grande dos estudantes, né? Então, esse já é um fator bem importante. Quando a gente pensa em, por exemplo, na assertividade, né? Um fator é eu conseguir falar claramente das coisas que eu estou vivendo. Então, a gente também localiza que tem um, por exemplo, um fator importante que é, por exemplo, se eu estou sofrendo bullying e eu consigo falar sobre isso claramente. Então, é um fator importante, né? É um desenvolvimento não ligado ali ao processo de aprendizagem das competências curriculares, mas são situações vivenciadas na escola. E não só em relação a quem é o agredido, vamos dizer, mas também uma assertividade dos colegas para não deixar que isso aconteça, né? Então, a gente sabe que tem aí um fator protetivo que também é favorecido por esse engajamento com os outros está desenvolvidos e a assertividade ajuda bastante nisso. E o entusiasmo é um fator importante que permite a gente ir além, né? Então, eu posso estar aberto, exercitar a iniciativa social, mas se eu tenho entusiasmo para conhecer o mundo e para me relacionar com as pessoas, eu estou sempre colocando um passo a mais, né? Estou me abrindo para experiências novas, eu estou me relacionando, eu não tenho uma barreira inicial, né? Então, eu estou ali meio sem tanto entusiasmo, então, não me abro para nada. Então, todos esses fatores juntos favorecem o desenvolvimento da aprendizagem. Agora, tem um fator bastante relevante que é o engajamento com o outro, ele tem um fator protetivo, né? Então, quando os estudantes ou mesmo os educadores se relacionam e constroem relacionamentos, a gente também identifica que tem uma redução de sintomas de depressão e de isolamento, né? Que é tão importante. Então, se eu tenho uma pessoa que eu confio em que eu posso falar, que eu posso trocar, falar dos meus sentimentos, isso também é um fator importante e a gente sabe o quanto que as escolas, enquanto que todos os educadores estão vivendo essas situações ou se deparando com essas situações na escola também. Então, esses são elementos que eu destacaria aqui. Que legal. E, aliás, assim, né, pessoal? Essas lives, eu estou muito feliz porque, apesar das dificuldades de técnicas que nós aqui tivemos, de tecnologia e tudo mais, a professora Nersi Terezinha, ela colocou aqui assim, eu queria parabenizar a professora Helena, o professor Paulo Henrique, até o professor Emílio, aqui sou eu, que, apesar de tudo isso, a gente conseguiu aqui fazer o nosso trabalho. Isso é desenvolver o que? É empatia, pessoal. Olha como essas lives foram importantes durante esses cinco encontros que nós tivemos para que nós possamos, durante este exercício mesmo de conversa, de reflexão, nós desenvolvermos aqui as nossas próprias competências socioemocionais tão necessárias para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E não é só para a sua vida escolar, não. Você vai levar isso para o resto da sua vida porque é assim que nós nos relacionamos, não somente conosco, mas com os outros também. eu queria agradecer demais aqui a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Eu queria que o professor Paulo Henrique se despedisse aqui do nosso pessoal para que depois eu passe, então, para a Helena. Paulo, as suas palavras de consideração finais. Emílio, está me ouvindo? Sim, ouvimos, sim. Pronto, eu estou sempre perguntando porque a conexão está um pouco ruim, às vezes eu, teu áudio corta, eu não sei se você está me ouvindo. Mas, assim, primeiro, gostaria de agradecer ao convite, foi uma honra para você dizer com as falhas e eu aproveito essa sua fala para dizer que as competências elas não tem como a gente trabalhar elas de forma isolada. Como você mesmo falou, nosso foco hoje era engajamento com os outros, mas a gente acabou trabalhando diversas outras competências aqui e dessa maneira também acontece na nossa sala de aula. A gente vai, tenta focar em uma, mas às vezes observa que outra, dependendo da realidade daquela turma, ali a gente consegue se planar melhor e a gente consegue desenvolver a menor. Elas não tem como a gente trabalhar de forma isolada, a gente percebe um conjunto e uma união. Isso é muito importante porque também facilita muito no crescimento do nosso aluno, não somente profissional e numa carreira estudante não, mas um lado humano, porque nós não podemos esquecer que nós, acima de tudo, somos seres humanos. Precisamos trabalhar muito bem essa nossa empatia, esse nosso convívio com o nosso semelhante, principalmente, eu acho que esse tempo de pandemia a gente pôde aflorar um pouco esse lado aí. Espero que na retomada a gente não perca isso, a gente possa continuar com esse sentimento de coletividade, um ajudando ao outro, de superação, porque isso é que é importante. Com certeza. Obrigado, Paulo. Fiquei muito orgulhoso. Eu que agradeço. Você deu um show aqui para a gente, muito grato aí por ter tido a resiliência de continuar conosco aqui. Quero mandar... Diga lá, Paulo, vamos lá. Muito grande. Quero mandar um abraço para toda a galera da MTI, professora Maria Afonsina, em nome da diretora Alice, da coordenadora Michele e da coordenadora Marlene, que deram um incentivo muito grande a eu estivesse aqui. E também agradecer pela oportunidade. Foi uma honra e um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. O prazer foi nosso. Os abraços foram dados, as acolhidas todas feitas. Helena, as suas considerações finais. Ah, vou falar também bem rapidinho aí. Primeiro, quero dizer assim, que a gente teve a oportunidade de olhar para a escola e entender qual é o sentido da escola para além da sua função social de promover aí o aprendizado, mas a escola é o lugar em que acontecem os encontros. Então, o poeta já falava, a arte do encontro, né? E eu tenho certeza que nesse período que a gente vai viver aí de retomada, todo mundo vai viver aí toda uma série de situações e que esses encontros sejam ótimos. E aí, eu queria... Eu ouvi essa semana um colega de trabalho, que é o Max Ferrari, que é um educador que já foi um jovem em igreja do Instituto, e ele fez uma fala muito bonita numa live dele, que ele falava assim, olha, gente, está tudo bem, assim, a gente vai voltar, tem desafios, mas todo mundo junto, os pais, né, os responsáveis, os educadores, os gestores, os estudantes, estamos ávidos por voltar e a gente vai encontrar caminhos. Então, ele estabeleceu uma ponte invisível comigo, eu quero estabelecer uma ponte invisível aí com todos os educadores que estão ouvindo e que a gente vai encontrar um caminho e vai dar tudo certo e a gente vai partir e continuar aí perseverando na possibilidade do desenvolvimento integral e pleno de todos os nossos estudantes. É isso aí, Helena. E dessa forma, a gente encerra, então, essa nossa quinta live da série de lives Volta ao Novo, uma parceria entre o CONCED e o Instituto Ayrton Senna. Eu queria fazer aqui palavras de gratidão à presidente do CONCED, à presidente Maria Cecília Amêndola da Mota, que também é secretária de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul, e à professora Leila, que é a coordenadora do grupo de trabalho de formação, formação docente do CONCED e secretária de Educação do Estado de Roraima, lá no norte do país. Eu queria agradecer em nome de vocês duas, todos os membros do CONCED, não é? A Nilce, minha querida amiga Nilce, a Thais, que trabalhou conosco aqui incansavelmente, e, claro, toda a equipe do Instituto Ayrton Senna, em nome da Tatiana Filgueiras, que é a vice-presidente de Educação e Inovação do Instituto Ayrton Senna, agradecer a todas vocês, a Helena, a Gisele, a Cíntia, que esteve conosco aqui, a Juliana, que coordenou todo esse trabalho, toda a equipe de comunicação do Instituto, que se debruçou aqui para que isso pudesse acontecer da melhor forma possível. Mais uma vez, pessoal, todo esse conteúdo está à disposição de vocês lá no nosso site. Acesse, então, aqui agora, nesse momento, o nosso QR Code, ou, então, digite www.institutoayrtonsenna.org.br. Lá vocês vão encontrar todo esse material. Vocês vão encontrar todas as lives, todos os conteúdos, todos os guias para que vocês possam, então, levar isso não só para o seu próprio aprendizado, mas para a sua sala de aula, para a sua escola. Como disse a Helena, tudo vai dar certo. E nós vamos, sim, reconstruir esse momento que é tão importante para o nosso país. Eu termino aqui a minha fala de hoje parafriseando aqui Paulo Freire, um educador que eu acho que mora no coração de todos os educadores que estão presentes aqui. A educação não muda a sociedade. A educação muda as pessoas. São as pessoas que mudam a sociedade. Um beijo no coração de vocês e até o próximo encontro. Quem sabe a gente volta a se falar rapidamente. Muito grato mais uma vez, tudo de bom para vocês e a gente se fala. Segue, continue seguindo o Instituto Ayrton Senna nas redes sociais, a gente fica em contato. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto